Olá pessoal, aqui quem fala é o Max, mais um vídeo aqui do canal para vocês. Antes de eu começar o novo conteúdo, primeiramente agradeço a todos que acompanham o canal, que deixam aqui o seu like e que compartilhem os meus conteúdos. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal e incentive o meu trabalho. Hoje eu vou fazer uma apresentação muito interessante para deixar aquelas dicas para os usuários que estão buscando o investimento na bicicleta e também o fator de custo-manutenção versus o uso. Que a gente usa para trabalhar, treinamento, passeios e competições e às vezes bate aquele dilema de quanto que dura uma relação. Então, estou usando aqui a minha bike urbana como parâmetro de exemplo, para vocês poderem visualizar. Essa minha aqui, ela já estou usando já faz em torno de seis meses, não rodei como eu imaginava, no caso, mas ela vai servir de um ótimo exemplo. Então, no meu caso, eu já possuo 1.300 km aproximadamente rodados, isso com a relação original dela, sem nenhum tipo de mudança. No caso, um conjunto de 16 velocidades aplicado a uma corrente de 8. No caso aqui, eu estou utilizando uma linha KMC. Que muitos usuários pensam, bom, se eu usar uma corrente Shimano com outro grupo funciona? Sim, e vice-versa. Então, nesse caso, você pode usar uma corrente KMC, você pode usar uma corrente Shimano, uma corrente Sun Race, entre outras. Se a corrente for bem limpa, lubrificada devidamente com o equipamento apropriado para isso, seja lubrificante de grandes marcas nacionais ou internacionais, você vai ter uma bike durável. E, sanando uma questão muito interessante, que existe um mito, que muitos afirmam que funciona, mas eu não tenho comprovações eficientes disso, então é aplicado-se como um mito, que é a questão da durabilidade de uma corrente. Muitos usuários hoje fazem duas coisas que eu já, por exemplo, não recomendo. Exemplo, uma delas é pegar a corrente e virar ao contrário. Desmontar o link da corrente, ah, vou virar ao contrário, vai durar mais. Mas, não existe comprovação, de fato, de que isso não vai afetar a relação. Segunda coisa, pegar a corrente, trocar, fazer jogo de corrente. Então, por exemplo, vou rodar mil quilômetros com essa corrente, agora vou trocar por uma outra corrente nova para fazer o mesmo rodízio. Sendo esse tipo de funcionamento. Alguns dizem que esse processo de troca de corrente, a cada mil ou mil quilômetros, por exemplo, se troca uma. E aí você consegue manter um parâmetro de troca de cassete. Até uns tempos atrás, o cassete não existia uma ferramenta de medição. Então, antigamente, a gente pegava o cassete, colocava a bike para pedalar, e se o cassete desse algum tipo de estalo ou pulasse, sem a troca de marcha, já era constatado a troca do cassete. Isso, é claro, com uma corrente nova. Nos dias de hoje, já não. Hoje você tem uma ferramenta, com os mecânicos qualificados, que já mede o desgaste desse cassete. Então, a própria ferramenta vai falar para ele, olha, já está gasto o dente, já está no fim da vida. E para outro detalhe também interessante aqui, ligado a isso, é justamente o uso que o ciclista acaba fazendo. O que eu vejo comumente no meu trajeto de trabalhar ou de bike entrega, às vezes. Eu vejo muito usuário utilizando a bike na última coroa, na coroa menor, com um pinhão maior do pé de vela, seja ele pé de vela duplo ou pé de vela triplo. O que acontece com esse tipo de situação? Nesse caso, você está fazendo uma força maior, exercendo uma tração maior na bike, e, ao mesmo tempo, você faz uma abertura do elo da corrente de forma desnaturada. Então, a relação que deveria durar um bom tempo, se limpa, conservada e etc., ela acaba durando bem menos do que deveria. E aí entra-se aquele mito de quilometragem. A cada mil, a cada dois mil, isso daí não se aplica, gente. A troca de corrente é baseada ao seu uso. Então, quanto você usar, correto, fazer a limpeza adequada com produtos apropriados para isso, que não danifique a sua relação e nem a sua bicicleta, a sua corrente e a sua relação vai durar bastante. Então, o que acontece, que é muito comum, é, nos elos da corrente, onde vai o dente da catraca ou do cassete, ela vai tendo uma abertura. Essa abertura, ela começa a danificar o dente da catraca de forma desnaturada, deixando ele redondo, que é o processo de desgaste natural das coroas. Agora, como que eu sei que a minha corrente está gasta? Basta você ir no mecânico, ou você poderá comprar uma ferramenta que é barata e simples para se utilizar, e você vai colocar nos dois pontos da corrente, e ela vai dar um aferimento. Nas mais tradicionais, ela entra de um lado e não pode entrar do outro. Se ela entrar do outro lado, significa que ela já passou do ponto de troca, que é aplicado a 0,75%. Quando a corrente chega nesse ponto, aí já é recomendada a troca. Caso o usuário não execute essa troca, ela pode fazer o quê? Comer os dentes do pé de vela de forma desnaturada, comer os dentes do cassete e fazer o mau funcionamento das roldanas do câmbio, ocasionando falha de trocas, o câmbio fica ineficiente e o custo de manutenção total vai ser muito maior do que se imagina. Uma outra detalhe interessante em cima disso é em questão das conjunturas de relação de bike. Hoje nós temos bikes ainda com 21 velocidades, bikes com 24, 27, 20, 30, 11 ou 22 velocidades. Então, para os conjuntos que possuem de 21 a 27 velocidades, utiliza-se um pé de vela triplo. Então, nesses casos, o que eu vou recomendar? Se você quer fazer uma passear na cidade, no domingo, ou fazer a sua locomoção diária, eu recomendo utilizar sempre a coroa do meio e as demais do cassete todas. Pode ser a menor ou a maior, porque a coroa do meio é a coringa da história. Muito usuário que eu vejo fazendo é utilizar a coroa menor, seria a coroa menor com a coroa menor. Isso gera um cruzamento de corrente. E qual é o problema disso? A corrente de 7 velocidades, de 8, não foi projetada para fazer cruzamento. Não é tão recomendado. E com isso ela acaba tendo um desgaste desnaturado. E aí, quando o civista vai utilizar, a corrente já abriu os bicos. Então, é recomendado fazer sempre o funcionamento correto do seu conjunto de marcha. Então, se você tem 21 velocidades, utilize a coroa menor nas coroas maiores. Na coroa, no volante maior da sua bike, utilize com as menores. Só que nunca faça a largada, num semáforo parado, por exemplo, com o volante maior na coroa menor. E nem a coroa do meio no volante menor. Por quê? Entra-se o que eu acabei de mencionar sobre a questão do desgaste prematuro da corrente. Para coroas únicas, ou bicicletas fixas e single speed, o parâmetro de desgaste é diferente. No caso da coroa única, por exemplo, conjunto Shimano, XT, SLX, SRAM, GX ou GX Eagle de 12, elas utilizam correntes projetadas para esse tipo de torção. Só que elas têm que ter o mesmo cuidado de manutenção. Então, se ela for bem utilizada, limpa, lubrificada e cuidada, ela vai ter uma autonomia muito maior do que o normal. Que hoje, em vista, ela tem uma durabilidade padrão, mas eu vejo muitos usuários reclamando dessa durabilidade, mesmo fazendo a limpeza. Por quê? Porque o uso da mountain bike na competição ou no treinamento é agressivo. Então, mesmo que ele seja um uso agressivo, tem que ter esse cuidado. E a questão do rodízio, que, por exemplo, eu não tenho parâmetro técnico para afirmar, então eu não vou entrar nesse detalhe. Outro detalhe interessante são os produtos a serem usados. Hoje, existem os casos que você pode usar o produto caseiro, que é limão e detergente neutro, para fazer a limpeza da corrente. Funciona. É o método mais ecológico e funcional. E também existem outros casos que eu já vi com colegas no Facebook ou Instagram, só que eu não recomendo porque o produto tem abrasivo e pode danificar o quadro. Ou até mesmo a parte do cubo. Que seria, por exemplo, o desengordurante. Então, se você não tem como investir num produto, no caso, apropriado para isso, faça a utilização de limão e detergente neutro. Sendo que esse tipo de combinação é ecologicamente correta, mas não é propriamente 100% eficiente. Ela vai ficar limpa, mas não vai tirar 100% da sujeira da corrente. Então, de alguns exemplos aqui, vou pegar um exemplo importado, que é a linha da Mucoff, que ele é um dos desengraxantes mais usados no mercado, assim como Algu, Durablot e etc. Eu peguei esse exemplo porque eu uso esse caso, ele me traz uma limpeza eficiente, sem fazer tanta bagunça. E também, ele não afeta o meu sistema de freio. Que aí é a grande preocupação. Se eu usar um produto que não for biodegradável, o que pode acontecer? A respingos podem cair no disco. E no disco pode afetá-lo a performance, aquele barulho chato de ônibus velho, que muitos ciclistas odeiam, até eu, por acaso. E aí, fica aquela coisa, como que eu vou limpar o meu disco? Ou limpar a pastilha? Aí entra-se outro cuidado, que também deve ser muito atentável. Limpeza de rotor, de freio, você tem duas opções. Ou você limpa com álcool isopropílico, passando apenas no disco, com um pano para limpeza e dar sujeira. Ou você pode utilizar produtos de limpeza apropriados para isso. Então, por exemplo, o Algu dispõe de um produto desse. E aqui eu tenho o da Mucoff, também, que é apropriado para isso. E ele é especificamente para discos e rotores. Então, você pode limpar a pastilha do seu sistema de freio com segurança, e você pode limpar o seu disco. E não tem aquela preocupação da questão de ficar fazendo lixamento de pastilha, que isso não é recomendável. Então, aqui, basicamente, é isso, gente. Eu não vou entrar em muito detalhe, porque, basicamente, é apenas uma questão de manutenção. Então, sempre faça essa manutenção periódica na sua bike. Acabou uma trilha, peguei uma trilha muito pesada, muita lama, lava a bike imediatamente. Só na água, não precisa fazer o desengraxe das peças. Por quê? A lama, ela entra na relação e pode danificar as partes internas. Então, a parte do cubo pode danificar o movimento central. E aí, com isso, ela acaba perdendo a sua durabilidade padrão. Então, fica essas dicas para você. Espero que tenham gostado do vídeo. E qualquer dúvida ou solicitação em relação aos produtos que eu apresentei, que estão à disposição para venda, eu vou ter o prazer de atender vocês. Max Bike SP, a sua bike shop na internet.